Hoje quem precisou de atendimento nos CAIS de Goiânia não encontrou fila, mas mesmo assim teve que exercitar a paciência para aguardar o atendimento. Quem procurou os CAIS nesta terça-feira, feriado de carnaval, encontrou as unidades de saúde tranquilas. Na chácara do governador estavam de plantão 4 médicos, 3 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem. O Denis procurou o CAIS porque estava sentindo dor de cabeça e com o estômago enjoado. Eu estou sentindo dor de barriga, dei diarreia e agora estou com uma forte dor de cabeça e ninguém me atende. Já tenho mais de 40 minutos aguardando. O Gerson teve a perna quebrada em dois lugares no acidente de moto. Ele estava aguardando atendimento para tirar uma radiografia. Tem pouca gente, espero que vai ser rápido. Nossa equipe também foi no CAIS do Jardim Novo Mundo. Na recepção algumas pessoas esperando, mas o atendimento também estava tranquilo. Está um pouco demorado, mas não tive o costume mesmo, que eles estão passando na enfermaria agora, para ver como é que o pessoal está e vai vir atender a gente. No princípio a gente chegou, foi bem rapidinho e agora a parte para eles chamarem está demorando um pouco. Segundo a direção do CAIS, três clínicos gerais, quatro enfermeiros e nove técnicos de enfermagem estavam de plantão. Apenas um médico pediatra que estava escalado não compareceu. Apenas um médico pediatra que estava escalado não compareceu.